Tanete, a respeito dessa situação, foi um acidente bastante complexo para o atendimento, né? Sim, então houve uma colisão entre uma moto e um caminhão, onde o motociclista ficou preso embaixo de uma das rodas do caminhão. Então, o esforço nosso foi feito para poder elevar a parte de trás do caminhão e poder tirar a perna dele do local. Com relação às lesões, ele foi confirmado pela nossa equipe, com pelo menos duas fraturas aí, uma em cada perna, sendo que uma delas estava exposta à fratura, então tinha exposição lá. Quantas pernas queriam ser confirmada, confirmada essa informação? Essa informação não é confirmada e ela é de competência também da casa hospitalar. Então, não faz parte dos escritores de caminhão realizar uma oficina de perna. Tanete, qual o tipo de equipagem antes que vocês usarem aí? Então, a gente usou alguns materiais somente veicular, como por exemplo, o silêncio de sponsor, muitos cálcios também, almofados pneumáticos aí para ajudar, tudo isso para ajudar na elevação. Isso mesmo, então, por ser uma carga pesada, tem que ser adaptada, né? Todo cenário não tem que adaptar as técnicas que a gente tem com os materiais, para poder resolver ele da melhor forma possível. Então, por ser um cenário complexo, acabou por levar um pouco mais de tempo, mas o local também esteve presente, o médico do SEAT aí, para poder fazer um socorro mais avançado, digamos assim, na cena mesmo. Estava consciente? Estava consciente.